Os autores dessa coorte investigaram a frequência e os determinantes do uso a longo prazo e o risco de aumento de dose de agonistas dos receptores de bens diazepínicos, que são os bens diazepínicos propriamente ditos, e os medicamentos relacionados a eles, as chamadas drogas Z, indutoras do sono. Todos os adultos com idades entre 20 e 80 anos que viviam na Dinamarca em janeiro de 2000 foram acompanhados para prescrições que chegaram às farmácias no registro de prescrição dinamarquês. Esse acompanhamento se deu de 1º de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2020. Para cada classe de medicamentos foram calculados o uso a longo prazo e o escalonamento da dose. O uso a longo prazo foi definido tanto quando o uso foi por mais de um ano, quanto com o uso por mais de sete anos. Eles deram dados referentes a essas duas situações. O escalonamento da dose foi definido e foi medido como o aumento da medicação para uma dose acima das recomendadas. As associações foram examinadas por meio de regressão logística. Então, quais foram os resultados? Os autores identificaram mais de 950 mil usuários incidentes de agonistas dos receptores de benzodiazepínicos, dos quais 15% tornaram-se usuários de longo prazo por mais de um ano e 3% tornaram-se usuários de longo prazo por mais de sete anos. Esses percentuais foram maiores para os indivíduos que iniciaram as drogas Z, 17,8% e 4%, respectivamente. Entre os usuários de agonistas dos receptores de benzodiazepínicos que tiveram pelo menos 3 anos de uso contínuo, que foi cerca de 5% da amostra, não houve indicação de aumento de dose, uma vez que a dose mediana permaneceu relativamente estável. No entanto, 7% dos utilizadores de agonistas de benzodiazepínicos aumentaram para doses acima do nível recomendado. Comorbidade psiquiátrica, especialmente transtorno por uso de substância, foi associada a maior risco de uso prolongado e aumento da dose. Os autores concluíram que uma parcela limitada da população que recebeu prescrições de agonistas de receptores de benzodiazepínicos foi classificada como usuários contínuos e apenas uma pequena proporção desse grupo escalou para doses superiores às recomendadas nas diretrizes clínicas. Dessa forma, esse estudo não apoia a crença de que o uso de agonistas de benzodiazepínicos frequentemente resultam em uso a longo prazo ou aumento de dose. Claro que devemos ponderar que esse estudo foi realizado na Dinamarca, onde possivelmente os pacientes têm à disposição, com relativa facilidade, outros grupos de medicamentos ou de terapias para tratamento de ansiedade e insônia. Obrigado. 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 Obrigado.